Vai acontecer mais um campeonato de powerlifting e o Thiago Huck, que é já campeão brasileiro, enfim, que ficou por um período sem competir devido a uma lesão, agora já está preparado para mais essa competição, né? A gente vai conversar com ele agora para falar um pouco dessa preparação. Thiago, enfim, chegou o momento agora de competir, depois de um tempo parado, agora retornando já para uma competição. Satisfação imensa estar aqui falando com vocês novamente e expressar a minha felicidade em poder estar indo para esse novo evento, que eu já sou campeão brasileiro, fui campeão mundial, sou campeão sul-americano, em menos de quatro anos de esporte, fico ansioso, fico apreensivo, porque cada campeonato é um campeonato, cada evento é um evento, então para mim, assim, é um momento único, ainda mais pós-lesão, porque para mim, além de competir para buscar um título, buscar um pódio que não é fácil, é também uma superação para mim, seis meses pós-cirurgia, quem me acompanha sabe o que eu passei, mas graças a Deus, graças ao bom Deus, eu estou bem, estou me sentindo, assim, recuperado, confiante e vamos para cima, tudo com guarnição, cabeça no lugar, paciência, que as coisas vêm se encaixando. O título é consequência, eu estou indo para me superar, para dar o meu melhor, acima de tudo. Acontece nesse final de semana? Nesse final de semana. Eu e o Diogo, a gente viaja quinta-feira, a gente vai de carro daqui até Vilena, e em Vilena a gente pega o avião, faz conexão em Cuiabá, de Cuiabá a gente vai para Guarulhos, aí vai pegar um ônibus em Guarulhos, vai para Praia Grande, onde é o campeonato, em Praia Grande, vai chegar mais ou menos meia-noite e meia em Praia Grande, vai tirar um cochilo e vai acordar seis e meia da manhã para poder pesar às sete, que na sexta-feira tem evento. Aí eu sou árbitro, eu vou passar a sexta-feira toda trabalhando, arbitrando o evento e o Diogo vai estar conhecendo, vai estar vivenciando, que é o primeiro campeonato dele, e no sábado é campeonato o dia inteiro. Agachamento, espino e terra e vamos para cima. Lá você vai competir com vários atletas, enfim, de todos os lugares? Ao todo estamos em 120 atletas de powerlifting, ao todo, na minha categoria tem 12 atletas. Dos 12 atletas, pela primeira vez na história, está muito Pareio. Então vai ser o jogo de quem erra menos. Assim como no futebol, numa sinuca, quem erra menos, quem tem mais concentração, ganha. Não é só força, a força manda, com certeza. A sua preparação, mas eu vou falar para vocês, está aqui, quem tiver a mente mais forte e a mente mais preparada para poder fazer o que deve ser feito, vai ganhar e vai ter um bom resultado. Tiago, quanto tempo de preparação, enfim, lesão, cirurgia, e agora quanto tempo de preparação para esse campeonato? Cara, foram menos de 3 meses de preparação. Dia 3 agora, completou 6 meses de cirurgia. Com mais ou menos 2 meses eu voltei a treinar mais pesado, mas sem afim de competir, que eu não tinha intenção. Conforme o meu corpo foi respondendo bem, foi reagindo, eu fui me animando, né? Tudo dentro do... quem vê de fora eu postando vídeo e fala, o Tiago é louco. Tiago, mal fez cirurgia, já vai voltar a competir. Mas galera, a gente tem uma consciência corporal, sabe onde a gente consegue ir e vai trabalhar dentro do que a gente pode fazer. Então o corpo foi respondendo bem, foi reagindo, e por isso que eu decidi ir para esse campeonato. Igual eu falei, não é nem tanto para buscar um título. Com certeza, se vir eu vou ficar muito feliz. Mas é mais para me superar, para mostrar para mim mesmo que eu posso competir em alto nível ainda esse ano. É uma coisa, sim, está dentro de mim que eu preciso expor isso para fora. É mais... eu não consigo nem explicar para vocês. Mas só quem vive do esporte, só quem pratica esporte, só quem vive mesmo para saber o que eu estou falando. Que é uma coisa assim de dentro mesmo, que eu preciso expor para continuar me sentindo vivo. É uma coisa mais forte do que eu, parece. Tiago, boa sorte, né? E que venha para a Rolim de Moura mais esse título. Gratidão, vamos trabalhar para isso. De início, igual eu falei, era só ir por aí, agora eu já estou indo com foco em vencer. Cabeça no lugar, foco em Deus. E o que vem é lucro para a gente, manter na saúde, uma... E fazer amizades, né? Que a ideia também é essa, interagir com a galera, conhecer os... Rever amigos, né? Rever os amigos. O powerlifting é um dos únicos esportes que eu vejo que o outro torce para você poder fazer, da sua categoria. Porque além de você competir contra outras pessoas, é você contra você. O que adianta, um exemplo, o Mário é meu adversário. O que adianta eu secar, você erra, erra, torcer para ele errar, sendo que eu vou para a barra e erro o meu movimento, não vale de nada. Então, se eu não fazer o meu, não garantir o meu, não adianta secar o adversário. Então, no Powerlifting tem muito disso. Essa família, o outro está competindo lá, contra, da mesma categoria, e o outro está lá torcendo, tomara que ele faça, faça lá. Isso, assim, é único. Eu nunca vi isso em outro esporte. Futebol, eu não vi isso. Não vi isso em outro lugar. O Powerlifting proporciona isso. Uma família, um torcendo pelo outro, sem nem conhecer. Na hora lá, às vezes, você esquece um material esportivo, você fica nervoso. Meu Deus, esqueci minha munhequeira, esqueci minha joelheira. Alguém vai lá e te empresta. Nossa, esqueci minha pomada. Alguém vai lá e te empresta. Então, tem isso de família, sabe? É bem gratificante mesmo. É o primeiro campeonato e, assim, sobre a ansiedade, eu estou tranquilo. Eu tive uma preparação aí de quase um ano, com o Thiago ali, auxiliando, preparamos uma preparação dura, muitas repetições ali, muito levantamento de peso, para chegar a esse momento. Então, assim, não foi só uma preparação física. Eu também, nesse período, tive uma preparação psicológica, para quando chegasse o dia do campeonato, eu estar tranquilo, fazer certo, sem erro, e dar o meu melhor lá. Eu quero chegar lá e dar o meu melhor e conseguir um pódio, com certeza. Agora, Diogo, já competiu outras vezes, enfim, aqui, sem ser campeonato mesmo ou campeonato mesmo? É a primeira vez de competição, realmente? Campeonato, campeonato é a primeira vez e já é, assim, um grande campeonato, né? Porque é o brasileiro, já me lancei para o brasileiro. E, assim, aqui o Thiago, ano passado, ele fez uma pequena brincadeira no campeonato entre nós aqui, foi o que eu participei, mas fora isso, um campeonato de grande é o primeiro que eu estou indo, que é o brasileiro. Então, a ansiedade está tranquila, enfim, o Rolim de Moura pode esperar praticamente uma conquista. Sim, sim, eu quero dar o meu melhor lá e conseguir um pódio, com certeza. Qual será a sua categoria, Diogo, que você vai enfrentar lá? Então, eu vou na categoria de 82,5 kg e eu estou acreditando que eu vou enfrentar a pedreira, mas eu quero dar o meu melhor. E hoje você já tem um incentivador, enfim, alguém que está te motivando, enfim, a competir, a ir em busca dessa conquista? Sim, sim, eu tenho aqui me apoiando a Prepararte, eu acho que algumas pessoas já conhecem, é uma instituição que tem aqui no Rolim de Moura de música, de arte, e agora eles estão no esporte incentivando os atletas. Eu estou sendo o primeiro, eles me ajudaram aí com equipamento para competir, que é o cinto, é o macaquinho, é a faixa de joelho, entre outras coisas. E agora, para ir nesse campeonato, eles também estão me auxiliando aí com uma quantia de dinheiro para eu poder ir e competir. Então, assim, eu quero deixar o meu abraço ao coordenador, que é o Pastor Amoz, ele que incentiva as pessoas, ele que ajuda e está aí me ajudando aí para esse campeonato.